A magia natalina chegou em Campo Grande de Triciclo. Para inaugurar, junto com autoridades, a cidade do Natal. Na contagem regressiva para acender as luzes da árvore, que mede mais de 40 metros, muita ansiedade, que foi saciada ao serem ligadas e festejada com o show pirotec. O espírito natalino foi enaltecido com aproximadamente 3 milhões de lâmpadas espalhadas por todo o espaço. Acaba sendo a capital da luz, a capital do Natal, a capital da confraternização da família sul-matogrossense aqui em Campo Grande. Felizes estamos porque vimos os rostos das crianças sorrindo, pais e mães trazendo eufóricos. Então, contente a população, contente estamos nós, prefeito e governo. Muitas famílias com crianças estiveram no local para ver de perto as maravilhas montadas que enchem os olhos de alegria. É bem construída, iluminada, as músicas ótimas. E aí a criança acaba aqui, começa a ficar, já desde cedo, já participando dessas festas de Natal e tal, é importante. O Papai Noel remete bondade, chamando a atenção da criançada e levando vibrações positivas, o que atraiu parceiros empenhados em ajudar a proporcionar esses instantes. Coca-Cola é Natal, a gente não podia ficar de fora dessa parceria com o governo do estado, com a prefeitura. Um evento tão bonito desses aí, a gente pode ver as crianças aqui todas felizes, perto do Papai Noel. Coca-Cola tem o enorme prazer de estar presente no Natal aqui de Campo Grande, do nosso estado, porque isso aqui vai vir gente de tudo quanto é lugar para cá. E aí a FENSA fica muito feliz com essa parceria. Este ano, a cidade do Natal teve a presença do urso da Coca-Cola, que simboliza com simpatia essa época do ano. A parceria com a Coca-Cola FENSA foi enaltecida pelo prefeito. Fizemos isso tudo que vocês estão vendo, com a ajuda de todos esses grandes e valorosos companheiros, parceiros, e o governo do estado, junto com a prefeitura, está dando de presente a toda a população. O Natal inspira crianças e adultos que puderam participar dessa grande festa, que a cada ano tem renovado o espaço. Dessa vez, uma grande novidade. É a pista de patinação no gelo e toda essa beleza e todo esse encanto, para quê? Para que a gente possa reacender no coração dos homens a chama da fé, que é o significado que Jesus deixou para nós. Um longo passeio pela cidade do Natal exige uma parada na praça de alimentação. E o que não falta são produtos de qualidade para consumir. Nosso mix aqui está completo. A gente está com Coca-Cola, Coca Zero, as nossas marcas aquários. A gente está aqui também com as nossas cervejas, a Heineken, Bavária, sucos, suco Del Valle da Coca-Cola também está aqui. Então, quer dizer, todas as nossas marcas vão poder ser consumidas, encontradas aqui no quiosque, aqui na casinha que está vendendo nossos produtos. A gente está aqui também com as nossas marcas. Até a próxima.